MÚSICA 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 VAMOS M Deal Click Tudo o que eu quero é ter o caminho aos meus pés E nada mais Pinto topo lindo, pinto topo ilhante Os mais defesinos, os mais elegantes Aqui reunido, pinto topo ilhante A minha vida é viver, nem mais esse tempo E eu não esqueço Preciso ser alguém que eu não quero Eu tenho que sequência Preciso ser alguém que eu não tenho Eu tenho que sequência Mega humanidade é a mega humanidade Tudo o que eu quero é ter o caminho aos meus pés E nada mais Eu tenho que sequência Eu tenho que sequência Mega humanidade é a mega humanidade Mega humanidade é a mega humanidade Tudo o que eu quero é ter o caminho aos meus pés E nada mais E muito obrigado Eu tenho que sequência Eu tenho que sequência